...que mais uma pessoa foi assassinada na tarde de hoje em Pouso Alegre. Gente, esse é o quarto homicídio que acontece em um único bairro da cidade apenas neste mês. Olha só. Segundo a polícia militar, o crime foi no bairro São Geraldo. A vítima de 21 anos foi morta com um tiro na cabeça. O homicídio aconteceu na rua Maria Rita Ribeiro. Vizinhos ouviram o barulho e encontraram a vítima já no chão. O jovem foi levado pela polícia para o hospital, mas não resistiu. A polícia tenta encontrar os autores do crime e informou que a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Esse é o quarto homicídio no bairro São Geraldo em menos de um mês. Olha, isso é muito, mas muito preocupante. Numa cidade igual Pouso Alegre, é uma cidade grande, relativamente aí, comparando as outras cidades aqui da nossa região, mas quatro homicídios em menos de um mês em um único bairro tem alguma coisa muito, mas muito grave acontecendo ali na região. O bairro São Geraldo, gente, é um bairro que fica colado ao centro de Pouso Alegre. Apenas uma avenida, que é a Perimetral, separam o centro do bairro São Geraldo. É um bairro que um pouquinho mais pra frente tem a companhia da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros. É um bairro muito conhecido ali na região. E ver que se chegou nesse ponto, olha, é muito preocupante. A gente tentou o contato com a Polícia Militar na tarde de hoje, pra entender ao certo o que está sendo feito ali na região, e também pra saber mais detalhes deste homicídio e o que está provocando essas mortes. Mas até o fechamento do jornal da Alterosa, nós não tivemos uma resposta da polícia, já que, segundo informações, todos os policiais estão na rua tentando localizar os autores de mais um homicídio. O quarto é muito preocupante.